Vida Que Vem Ser De Alguém Mais Por Essa Razão Tem Clave De Fá Entre Barco E Muro Fundeia Entre Don Quixote E Sereia Sonhos Musicais Tem Fó 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 Água cheirei Do ventre de mãe Verteu num retrato Teu rosto pintado Entre barco e muro fundeia Entre bonquichote e sereia Sonhos, musicais Tem voz 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 Amém.